A Casa de Cultura Digital é um encontro presencial de várias experiências que existiam na rede ou mesmo de amigos que trabalhavam com cibercultura, cultura digital. Esse cenário é o que permite a gente ocupar uma vila do início do século XX, que era o de operários, e começar a alugar todas as casinhas e trazer projetos que vão desde um projeto de uma ONG até uma pequena microempresa, até um laboratório de um coletivo hacker. Uma das empresas que trabalha aqui, a Esfera, lançou um projeto, Crowdfunding, que é fundo colaborativo na rede, e todo mundo ajudou, mas ajudou dentro das suas outras redes. A Esfera realmente é um projeto, é um processo, é uma empresa com um engajamento social, com o ideal de buscar participação política pela internet, novas formas de fazer política, e a busca de abertura das informações públicas, de usar informação para empoderar o cidadão, e a internet é sempre um caminho muito bom para ser explorado para isso. E é legal que a Casa da Cultura Digital tem uma variedade muito grande de atuações, e ao mesmo tempo um espírito comum. Cada projeto tem a sua fonte de renda, não há uma única fonte de renda. O Hackerspace, que é sustentado pelos seus membros, então ele é sustentado com recursos dos seus apoiadores, dos seus integrantes, com uma vaquinha, vamos dizer assim. Se você entrar na internet, aí você vai ver que tem Hackerspace em todo o mundo. E aqui em São Paulo, eu acho que foi o primeiro com esse nome, né? Foi montado aqui no subsolo. O Hackerspace é um lugar onde hackers se encontram para fazer projetos de software, hardware, e para tocar ideias. Quando as pessoas começam a trabalhar com o desenvolvimento de hardware, para desenvolver placas e criar novos hardwares, existe a necessidade de equipamentos caros, como esses equipamentos que vocês veem aqui atrás. Uma das importâncias de um Hackerspace é prover esse espaço para que pessoas possam ter autonomia e liberdade de uso desses equipamentos para os seus projetos pessoais. Eu, pessoalmente, estou trabalhando naquela máquina, que é uma máquina de pinball. Essa máquina foi cortada com máquinas de corte a laser e peças de máquinas de pinball antigas. E aqui atrás, um pouco mais de complexidade. Ainda não está pronta. Então, imagino que dentro de um ou dois anos, ela deve estar funcionando. Não há uma regra de como fazer isso, né? Isso que é legal. É uma coisa que você pode explorar muito fortemente, que são as possibilidades de que algo de bom pode acontecer.